É a casa do Mickey Mouse da Disney! Margarida, a pastora! Bem-vindos à minha casa! Prontos para brincar? Cachorro! E por falar em cachorro, olhem só! É o Pluto! Ele cheira alguma coisa! Puxa, o que será que deve ser? Puxa, ouviram isso? Hum, que animal faz esse som? Ovelha! Isso! Se virem uma ovelha por aí, digam ovelha! Ah, estão vendo uma ovelha? Mas onde? Atrás da poltrona? Ah, lá está ela! Aí encontraram! Oi, ovelha! O que uma ovelha está fazendo na minha casa? Ah, olha! Parece que nós temos visita! Oi, Mickey! Oi, Margarida! O que aconteceu? Ah, Mickey! Você precisa me ajudar! Eu perdi dez ovelhas! Mas, o que uma pata faz com dez ovelhas? Eu estava cuidando delas para a pastorinha e agora eu perdi todas elas! Onde? Onde minhas ovelhas podem ter ido? Ah, não se preocupe, Margarida! Vamos ajudá-la a encontrar suas ovelhas! É mesmo? Sério? O Donald procurou por todo lado, mas ele ainda não teve sorte! Bem, olha só o que nós achamos na minha casa! Ah, uma de minhas ovelhas! Viva! Nós achamos uma das dez ovelhas da Margarida! Vamos ver quantas mais temos que encontrar! Contem comigo! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Temos que encontrar mais nove ovelhas! Por favor, rápido! Temos que achar as minhas ovelhas! Principalmente a menorzinha delas! Me ajudem a encontrar a ovelha perdida! Ah, que ótimo! Venham! Vamos pegar os Mickey objetos! Mickey rei! Mickey rom! Mickey rá! Mickey prontos, então vamos lá! O problema agora se coloca! Vamos eu e você para a engenhoca! Mickey eu e você na engenhoca! Miscar! Miscar! Buscar! Mickey engenhoca! Mickey objetos! Mickey objetos! Mickey objetos! Quais são os Mickey objetos? Um pula-pula... Uma lanterna... Binóculos! E... O Mickey objeto misterioso! É um objeto surpresa que pode nos ajudar mais tarde! Oguém! É o Toodos! Oi, Toodos! Puxa vida! Como vai? O Toodos vai trazer nossos Mickey objetos quando precisarmos! Prontos para encontrar as ovelhas perdidas da Margarida? Viva! Tem mais alguém ali na porta! Bem que eu queria saber quem é! Oi, Mickey! Oi, Madalida! Oi, Donald! Donald encontrou alguma ovelha? Não, nenhuma! Tem mais alguém ali na porta! Tchau, 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 tchau!